Rolê aleatório, batendo a pelada, o cara que me ensinou há 20 anos atrás, me ensinou, gravou, me ensinou, gente, mais um vídeo do canal, e esse muito especial, porque além de ser uma lenda, meu parceiro há 25 anos, Ale Oliveira, que honra, ex-jogador de futsal, pra quem não sabe, não fala isso, que a modalidade se revolta, é, isso é verdade, não queria falar, mas pra me valorizar também, eu era moleque, aparecendo abusado, ele já falava, ó, vai ali no número 5, não podia saber? Lembro, lembro, pra ele não me driblar, dribla o outro, que eu nem vou na cobertura, não bato no agrido, que faz o gol e tá todo mundo feliz, o importante era não ser humilhado pelo Falcão, 25 anos de amizade, né, lê muitas histórias, né, que, eita, algumas proibidas, inclusive, porque hoje o Falcão é uma referência como tudo, né, família, como ídolo, como jogador melhor do mundo, mas às vezes, antes não era, não, a gente tem nosso lado moleque, 18, 19 anos, né, Ale, que é, que, sabe, O arco-íris era em preto e branco, mas tinha coisa ali, hein, tinha, né, Ale, puxa vida, meu Deus, porque, ó, o Falcão sabe muito bem, muito melhor que eu, que quem faz gol, beija na night, quantos gols você fez? Mais de 3 mil, imagina que foi de beijo, caraca, você é louco, moleque, pode aposentar a língua já, ai, meu Deus do céu, Ale, já que você tá aqui no meu canal, que honra, né, ter você aqui comigo, tá, pelo porte físico, Ale, que você vem apresentando, eu pensei em outros, mas aí eu pensei no desafio que eu fiz com o Chico Munha, que é o mesmo porte físico, que é o desafio do travessão, o tradicionalzão, então não vai clicar você, né, você tá com o porte físico, é com aquela batida diferenciada, você se sentiu agredido? Eu achei deselegante, sinceramente, porque o Chico, além dele, eu, na minha opinião, ele tá mais pesado que eu, tá mais pesado que sono de surdo, ele andou me assediando, o que que ele fez? Põe aí. Por isso. Barbaridade. É, você acredita? Mas por que que ele fez isso? É, não sei, eu acho que ele sentiu uma, sabe? É, deu uma coceira? E eu tava, também, não tava bem, não tava puro e acabei cedendo aos encantos de Chico Munha, então esse nome não é bem-vindo aqui. Não é bem-vindo? Não, não, não. Ale, vamos fazer o seguinte, então, como eu já tô falando, dando o exemplo do Chico Munha, o que que eu fiz com ele? Três séries de cinco batidas sequenciais, cinco, 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 são quinze bolas de travessão. Eu só, o diretor me perdoa, pode ganhar de você, não? Com certeza, eu perdi esses dias aqui no meu canal. Tá, mas eu não quero saber, eu vou bater na sua cara. Mas travessão, eu não perco no meu canal. É, tem essa travessão. Ah, não perco. Essa travessão eu não perco, peremos. Vamos? Bom, começamos então. Com a sorte você vai precisar. Então vamos. Um, dois, três e... Um a zero. Ai, meu Deus, não foi não? Isso é bom de fazer gol, de travessão não é bom. Você tirou com o olho, né? Vai, Alessito. Eu, agora? É você, um em um. Mas não aqueci, hein? Não tem problema. Pegou? Pegou? Pegou lá atrás, pegou lá atrás. Pode pegar o varo aí. Pedrão, pegou de trás? Só um pouquinho, só, porque eu não sei se... Da frente ou de trás? Pegou na frente? Tá segurado, irmão. Só não sei se eu vou estar ganhando em outro momento, que agora eu vou segurar o jogo, dar carrinho, fazer a catimba. Eu pego um trouxa e me aproveito. Meu Deus. Tá nervoso. Tá nervoso. Aí que eu, sei lá. Muito forte. Ó, aqui, ó. Já quer um dois a zero logo pra... Nossa senhora, aí eu fico na pressão. Se eu meter um dois a zero, ele já vai pro goleiro Linha, que ele tem dessas aí. Ó, eu tô achando que não pegou, mas tudo bem. Ele não pegou. Pô, o que que tá acontecendo hoje, gente? Coisa de dia, né? Hoje tá difícil. Aí. Com o Chico, eu chutei 15 e fiz 10. Acho que esse terreno não tá bom, hein? É. Três chutes cada um, um a zero pro Alê. Um a um. Agora a pressão... Agora, agora eu entrei no jogo, hein, Alê? Ai, vou sair na frente agora pra dar uma tranquilizada. Foi. Ai, Alê. Ai. Aí foi que o barraco desabou. E agora? Agora é o empate. Quero ver. Eu não vou deixar você com... Quero ver. Eu acho que acabou a magia, hein? Alê, foi a primeira série. Qual que foi a sua análise até agora? Dois a um, nós estamos no jogo. O importante pra mim é chegar vivo nas últimas três cobranças. Então fechou. Mas agora eu acho que eu vou dar uma desandada. Você acha que vai azedar? Foram cinco já, né? Cinco. Ai, meu Deus do céu. Tem uma coisa também que eu não sei se eu deveria falar, mas vou falar. Falcão tá ficando meio, né? E aí quando chega no segundo tempo, na segunda rodada, ele dá uma sentida. Ai, meu Deus. Ah, por que de novo no alto? É, eu acho que... Um em um da segunda etapa, dois a um no geral. Ah, eu juro por Deus, eu devia perder um ponto fraco. Juro por Deus. Por que aconteceu? Você devia ser eliminado do Real. O que aconteceu? Ah, jogou a bola no meio do gol, cara. Vai então. Pegou? O que é que ele não pegou? Pegou na de trás. Ô, diretor. O homem tá ali no lado. É caseiro, hein? Árbitro caseiro. Vai. Terceira levou de letra. De letra? De letra. Aí é desumilde. Quero ver. Ó. Ai, meu Deus do céu. Deus é maior que ele errou isso aí, senão tinha que ouvir até... Ah, lisinho. Não, e pior que todos os que eu fiz até agora de letra eu acertei. Ô, juizão. Eu vou dar na tua cara e não é beijo não, hein? Vai. Vai. Gente, vai aproveitando esse desafio que tá ridículo. Nossa, aproveitamento tá mal, né? Tá ruim, tá ruim. Pra quem foi o jogador, nós dois. Cara, mas eu não fui o melhor da classe. Você foi o melhor do mundo. Pra mim, o 2x1 é vitória. E foram oito chutes. O que é que eu faço todos os outros agora? Vou melhorar, vou melhorar. Evolução, hein? Foi. Não é possível, cara. Hoje tá horrível isso aqui. Só porque eu vou ganhar agora. Isso aí é o pessoal da revista Caras que não pode me ver. Não quer pegar uma bola de futsal? Porque daí ele... Sabe quem sabe, né? Pode ir? Vai. Diretor, fica atento aí que você tá. Pegou? Não? Ah, Leandro, não é possível que nós vamos encerrar uma série sem acertar nenhuma, né? É, verdade. Então vai. Não! Você tem certeza que você faz esse desafio aí? É impossível, velho. Tá 2x1 pra mim, viu? Pô, deixa os meninos baterem as crianças. O importante é ganhar, velho. Ah, é você e resultado? É, resultado. Se o diretor não me rouba? Não, não roubou não. Não, foi lá atrás. Eu pego o trouxa e eu aproveito mesmo. Não tem conversa. Quantos faltam? Vamos acabar isso aqui. Acabou a segunda série. Ai, 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 meu Deus do céu. Pegou? Eu acho que não. Quê? Claro que não. Nada. Não, hoje eu tô triste, sério. Diretor, nem respira, hein, que isso me atrapalha. Ai, ai, ai. Bom, você começou, né? Você já chutou duas. Duas? A minha é segunda. Nada. Só quero dizer uma coisa importante. Se eu não ganhar, eu vou agredir o diretor. Alguém tem que pagar essa conta. 2x2, Ale. Cara, acendeu a luz. Agora vai. Se eu faço o gol agora, eu não sei se eu... Acho que eu vou coisar. Ai, ai, ai. Eu preciso empatar agora. Eu vou ganhar do Falcão, juro por Deus. Não vai, não vai. Tô preocupado. Sério. Cara, tem dia que nada acontece, né? Vai. Nossa Senhora. Que coisa horrível. Parece que ele tomou sopa de gesso. Milk shake de concreto. Engoli um azoito de espada. 1x0 pra mim. Agora eu vou fazer a vantagem 2x0. Se você errar, acabou. É verdade. Não olha pra... Não fica secando o bagulho. Não pode deixar ele vivo. Não pode deixar ele vivo. Preciso empatar agora, né? Ah, não. Chama o Romero pra bater, pelo amor de Deus, cara. Você tá louco. Olha, eu vou te falar. Eu quero um adversário mais forte, diretor. Hoje tá cruel. Não tô concentrando não. Só pra entrar um ar no badalo aqui. Dá aquela respirada. Silêncio, cara. Ô, puxiu. Cara, se eu faço esse gol, diretor, eu vou aí e vou pular. Caçar cola no teu rosto. Caçar cola no teu rosto. Ai, caralho. E agora? Quem que é o rei dessa caralho aqui? Quem que é o rei da bola pesada? Ninguém tem a bola mais pesada que eu. O que que você quer? Vou bater. Vou bater na porta de outro. O que é agora? O que que você quer? Empatou. Empatou? Eu acho que empatou. Ô, diretor. Olha a hora que eu vou acertar. O que adianta acertar agora, velho? É uma cansada. Parabéns, cara. Você pegou eu no meu pior dia. Hoje foi horrível. Desculpa. O importante é o resultado. Você que falou. É o resultado. 4x3. Tá. E agora eu perdi, velho. Perdi. Tô bem chateado. Churras. Churras, lógico. E aquela postagemzinha gostosa. Claro, a hora que você quiser. O Ali é o rei do futsal. Do futsal? O Alê é o rei do futsal. Cara, eu fiquei triste, sério. Não fica assim. Não é triste porque eu perdi. Você perdeu pro professor. Se fosse 10x9, eu tinha... Você perdeu pro professor. 4x3, velho. Eu até fui acertar a última. Que dia horrível. Bom, gente. Mais um vídeo do canal com o meu parceiro Alê. Alê, obrigado, irmão. Demorou, mas... Desculpa, tiba. Não, eu fiquei triste. Na frente dos seus seguidores. Meu pior dia. Meu pior... Mas isso daí não entra na desculpa, né? Eu vou falar uma coisa até em off aqui pra você. Que ninguém nos ouça. Cara, isso vai dar uma treinada. Parou, tá duro, né? Você já tá na categoria sub-óbito. Então vamos dar uma condicionada? Fica que nem eu. Fica que nem eu. Vou ficar, vou ficar. Aqui, ó. Eu sempre que eu faço... Mas eu quero depois... Só pra quem você perdeu, caralho. Eu quero depois a revanche. Vamos falar até cair. Vamos falar até cair. Até cair, vai. Isso, isso, isso. Vai acabar, Lu? Vai acabar a bateria, pô. Vai. Vai. Ai. Calma. Talvez. Vai, outra. Vai, vai, vai. Porra. Valeu, Ale. Obrigado a mais um vídeo do canal. Triste que eu perdi, de verdade. Meu pior dia no canal. Mas não importa. O que você ganhou? Valeu, gente. Até a próxima. Dá o like, compartilha, curtida, põe o sininho. Faz tudo que for possível aí. Lembrando, eu tenho o canal do Ale, né, Ale? É, mas não é bom seguir, não. Não, segue, segue, segue. Segue, então segue. Segue que a gente vai gravar. Falcão falou, segue. Segue lá, gente. Abraço. Fui. Olha as batidas que eu dei na bola, velho. Isso é uma vergonha. Pensei que você tivesse deixado. Vai pagar o churras? Cara, eu tô triste, sério. Perder não tem problema, mas bater na bola do jeito que eu bati é ridículo. Mas é só olhar como eu bato. Falando sério. Observe. Olha o que eu tenho que ouvir. Olha o que eu tenho que... Parou de gravar, né? Olha o que eu tenho que ouvir. Não, eu tô triste. Isso é de verdade, cara. Eu posso perder. Chupa. Eu posso perder, mas a bola passa na... Olha as batidas que eu dei, cara. Tô triste, sério. Tchau. Fui.